Mateus 7 e vamos ler do versículo 24 ao 27. E diz assim, Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Deixeu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Aquilo que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Deixeu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. E em Lucas 6 nós temos esta parábola relatada outra vez e nós vamos ler. Lucas 6, versículo 46 a 49. E diz, Porque me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Vinda e enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava afundada sobre a rocha. Mas o que ouvi e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. Quando a corrente bateu com ímpeto contra aquela casa, ela logo caiu e foi completa a sua ruína. Amém? Então, quando eu li estas passagens, eu não pude deixar de fazer algumas perguntas. E eu comecei a pensar. Primeiro pensei para mim e depois pensei como comunidade. Quais são os nossos alicerces? Como é que nós estamos a construir a nossa vida? Sobre o que é que nós estamos a construir e a edificar? Quais são os nossos fundamentos? E em Isaías 24, vamos ler a segunda parte do versículo 18. Diz, as janelas do alto se abriram e tremem os fundamentos da terra. A terra é quebrantada, a terra é fendida, a terra é totalmente abalável. E eu pensei nisto. Realmente, os fundamentos da terra, eles são muito frágeis. Sobre o que é que nós estamos a construir a nossa vida? Construímos sobre os fundamentos que toda a gente constrói? Ou será que nós estamos a construir sobre a rocha? Há pessoas que vêm à igreja e elas nem sabem bem porquê. Uns, se calhar, até podem vir pelo relacionamento, porque até é bom conviver com os irmãos. E somos todos uma família e é muito engraçado, conversamos e estamos juntos. Outros, se calhar, até venham por condenação. Ok, pronto, eu já fui uma vez por semana, eu vou à igreja, eu vou ao domingo. Assim, já apaguei os meus votos, já posso estar descansado para o resto da semana. Ou será que nós vimos, porque realmente nós queremos estar como comunidade, a louvar, a adorar o nosso Deus, a receber o que Ele tem para nós, a receber revelação para que nós possamos a cada dia viver uma vida melhor, uma vida diferente, marcar a diferença, marcar a diferença nos fundamentos desta terra. Porquê é que nós estamos aqui? E é isso, há aqueles que ouvem mas não aplicam, eles chamam o Senhor, Senhor, mas não fazem nada daquilo que Deus diz. E eu pensei no meu filho, o meu filho aplica aquilo que eu lhe digo, mas às vezes, ele tem os seus momentos e ele, às vezes os nossos filhos até nos gastam o nome. Assim como estes dizem Senhor, Senhor, às vezes os nossos filhos é mamãe, mamãe, papá, papá, e eles chamam, 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 e dizem, e chamam-nos repetidas vezes, e a gente está, mas faz não sei o quê, sim, mamãe, mas eu não quero, mamãe, mamãe, e gastam-nos o nome. E é isso que Deus está aqui a dizer, chamam-nos Senhor, Senhor, mas não fazem, mas não aplicam aquilo que eu lhes digo. E qual é o fundamento a que Jesus está a referir nesta parábola? É Ele mesmo, é Ele próprio. Jesus é o nosso fundamento. Amém? E eu vou ler agora aqui uns versículos que falam sobre isto, sobre Jesus ser o nosso fundamento. Se os irmãos quiserem abrir, podem abrir, se não, vamos escutar com atenção. Então, no Salmo 118, versículo 22, diz o seguinte, a pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Em Isaías 28, 16, Diz, portanto, assim diz o Senhor, o Senhor Deus, Vê-te, assentei em si há uma pedra, uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que creres não será confundido. E em Atos 4, 11, Diz, Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em Efésios 2, nos versículos 19 e 20, Diz, Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, nem concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. E em 1ª de Pedro 2, no versículo 6 e 7, Diz, Pois na Escritura se diz, Vê-te, ponha em si há uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Ora, para vós, os que credes, essa é a pedra preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal da esquina. Então, Jesus é a pedra principal. Jesus é a pedra fundamental. E eu fui ver o significado de pedra angular. E eu sei que este termo pode ser um pouco confuso devido à língua portuguesa e a todas as traduções que existem. Então, a definição está num site bíblico e nós consideramos dois significados para a pedra angular. Mas, se calhar, o termo mais correto será a pedra fundamental ou pedra fundamental. Ou pedra de esquina. Mas, eu vou ler aquilo que aqui está. E diz, a pedra angular era a pedra fundamental utilizada nas antigas construções, caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre as duas paredes. A partir da pedra angular, eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. A pedra angular é o elemento essencial que dá existência àquilo que se chama de fundamento da construção. Atualmente, a pedra angular seria semelhante ao alicerce dos prédios contemporâneos. E eu fui buscar umas imagens para nós vermos o que é a pedra angular. Então, vamos pôr aqui a primeira. Então, esta pedra, como nós vemos, ela está colocada na esquina do edifício e ela dá a direção das paredes. É a primeira pedra a ser colocada para que possam orientar a construção. Podes passar a segunda imagem? Aqui também temos esta pedra de esquina, esta pedra fundamental. E, às vezes, esta pedra até tem inscrições, como nós vemos aqui, às vezes até escrevem o século em que o prédio foi construído, porque, realmente, esta é aquela pedra que é a principal. Era o fundamento de todas as construções. Sem aquela pedra, eles não sabiam qual seria a orientação. E eu sei que, hoje em dia, para nós, pelo menos no Luxemburgo, as ruazinhas, elas são mais direitas e as casas, normalmente, seguem essa direção. Mas há outros países onde isso não acontece. Nós vemos, há casas que estão na mesma rua, mas umas estão assim, outras estão tortas, outras... Pronto. E a pedra principal é que dava aquela direção e a forma como o prédio iria ser construído. Então, comecei a pensar nisto e pensei, como é que Jesus pode ser o nosso fundamento ou a base da nossa vida se nós não o conhecermos? E depois fiz mais uma pergunta. Eu estava, naquele dia, eu estava a questionar-me bastante. e pensei, quem é que é Jesus? Afinal, quem é que é Jesus para mim e quem é que é Jesus para nós? Jesus, Ele é o nosso Salvador? Ele é o nosso Providenciador? Jesus é o nosso Serador? Jesus é Emmanuel? Deus connosco? Jesus é a nossa paz? Ele é amor? Mas será que eu tenho realmente revelação disso cá dentro? Quando eu estou a enfrentar situações no meu dia-a-dia? Será que eu sei? Vamos inventar um exemplo. Uma constipação. Será que eu sei que Jesus é aquele que me sara dessa constipação? Ou eu apenas confio nos médicos? Estou a usar um exemplo simples porque é fácil, para nós é muito fácil. Estamos constipados, vamos ao médico. e Ele ou dará os medicamentos adequados ou até dará um antibiótico ou qualquer coisa. Mas será que acima disso nós buscamos a Jesus aquele que nos sara? Ou nós apenas colocamos a nossa confiança no médico? Quem é Jesus para nós no nosso dia-a-dia? Qual é a importância que Ele tem nas nossas decisões, naquilo que nós enfrentamos, naquilo que nós vivemos diariamente? e depois eu comecei a pensar mais um bocadinho nesta questão dos fundamentos e comecei a pensar em construções e como os irmãos sabem eu estudei assim mais umas coisas relacionadas com arte e o meu pensamento começou a desviar-se um bocadinho. E eu lembrei-me da arquitetura gótica e nós vamos ver então aqui mais uma imagem e perdoem os meus rabiscos fui eu que desenhei e eu comecei a pensar nesta construção e como é que isto é feito e eu pensei também de que é que nos serve às vezes termos uma aparência muito boa como aquela casa que foi construída na areia com certeza ela tinha uma aparência tão boa como a outra que foi construída na rocha mas quando vem a tempestade nós somos destruídos e eu penso que todos nós nos lembramos daí há uns meses atrás do fogo que houve na Catedral de Notre-Dame em Paris e à parte de todas essas coisas da religião e tudo mais não estou a falar disso estamos a falar da arquitetura agora de construção a verdade é que a Catedral continua lá houve um grande fogo muitas coisas foram destruídas o telhado foi destruído a agulha foi destruída outras coisas foram destruídas mas a Catedral continua lá porquê? porque os fundamentos estavam lá se os irmãos repararem eu não sei se é grande o suficiente mas os fundamentos de uma construção gótica têm nove metros de profundidade e se nós pudermos passar a próxima imagem antes de começar a construção cá acima embaixo na terra estão a ser construídos os fundamentos ou os alicerces e são equivalentes mais ou menos a três andares ou três andares e meio de profundidade será que nós conseguimos imaginar isto? e hoje em dia até é fácil mas vamos pensar séculos e séculos antes com a maquinaria que existia na altura mas eles sabiam a importância que tinha e eles preferiam passar centenas de anos a colocar bons fundamentos do que fazer uma construção muito rápida e facilmente ela seria destruída e depois eu pensei nisto em relação a nós e este deve ser o nosso propósito que realmente nós possamos procurar conhecer Jesus que é o nosso fundamento o nosso alicerce ou a nossa pedra de esquina como nós vimos a pedra de esquina é o equivalente aos alicerces de hoje não é? que nós possamos procurar conhecer Jesus a cada dia de uma forma mais profunda para que nós possamos estar bem fundados amém? e se nós pudermos abrir em Efésios 3 Efésios 3 a começar no versículo 16 até ao 21 diz oro para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu espírito no homem interior para que Cristo habite pela fé nos vossos corações e oro para que estando arraigados e fundados em amor possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que isso é todo o entendimento para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus ora aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós opera a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todo o sempre amém e então o que é que está escrito no versículo 17 estáis arraigados e fundados em amor e o que é que nós vimos antes? o nosso Deus é amor então que nós possamos estar realmente fundados e arraigados de uma forma profunda forte neste amor de Jesus Cristo para connosco amém? o nosso Deus para connosco se pudermos voltar à imagem do meu desenho dos meus rabiscos há uma outra característica desta construção que é muito interessante que é o contraforte a noção se os irmãos conseguem ver é a parte logo a seguir aos fundamentos e aqui na nossa igreja nós temos um contraforte hoje não se chama contraforte chama-se um pilar mas ele está aqui o telhado ele está a descer e se nós tivéssemos só as paredes não seria suficiente para suportar a pressão então nós temos um contraforte ou seja ele suporta a pressão do telhado para que as paredes não vão abaixo então ele ajuda ali a sustentar as paredes e então nós vamos ler a definição de contraforte e esta definição está no wikipédia e diz um contraforte é um reforço de um muro ou muralha geralmente constituído de um pilar de alvenaria na superfície externa ou interna de uma parede para sustentar a pressão de uma abóbada terraço ou outros esforços que possam derrubá-la comumente ok não conheci esta palavra chamada por pedreiros de gigante esta frase não interessa tanto mas então o contraforte ele suporta a pressão e mais uma vez nós vemos uma referência a Jesus Jesus ele levou sobre ele todos os nossos pecados toda a pressão do nosso pecado foi sobre Jesus amém então nesta manhã no nosso dia a dia nós sabemos que Jesus levou a nossa pressão está escrito também que para nós lhe entregarmos o nosso fardo pois o seu fardo é leve amém então nós podemos nós até nos podemos considerar uma parede e estamos a levar com muita pressão em cima nós podemos dar empurrar essa pressão para o nosso contraforte que é Jesus e dizer não eu recebo o teu fardo o teu fardo é leve e assim eu posso estar firme assim eu posso estar direita e não ser derrubada porque a pressão já não sou eu que a leve ela foi sobre Jesus amém Jesus ele está sentado à destra de Deus Pai e ele intercede por nós amém ele leva os nossos fardos ele leva a nossa pressão o esforço foi sobre ele amém e há outra característica muito interessante nesta construção que é o arco importante que é logo aquele arcozinho aquele meio arcozinho que está ligado ao contraforte e nós vamos ler mais uma vez a definição e esta também está no Wikipédia o arco importante é uma construção em forma de meio arco erguida na parte exterior dos edifícios na arquitetura gótica para apoiar as paredes e repartir o peso das paredes e colunas só assim se conseguiu aumentar as alturas desculpem aumentar as alturas das edificações dando forma beleza e função com a técnica da época qual era o objetivo deles? eles queriam construir igrejas que fossem cada vez mais altas mais altas pois eles acreditavam que era assim que eles ficavam próximos de Deus nós hoje sabemos que não é assim mas eles na altura não sabiam então eles tiveram que arranjar e inventar técnicas para poderem construir edifícios cada vez mais altos mas que não fossem abaixo então uma dessas técnicas foi também este arco botante e ao ler esta definição eu não pude deixar de pensar no Espírito Santo que vive em nós ele é o nosso consolador não é? e ele é o nosso apoio e muitas vezes há pessoas que o veem de uma forma errada quando pensam o Espírito Santo vive em nós ele está sempre comigo eles veem-nos de uma forma errada pensam o Espírito Santo vive em mim para me controlar mas ele não está escrito que ele é o nosso controlador o que está escrito é que ele é o nosso consolador ele não está ali com os olhos bem abertos a controlar tudo aquilo que nós fazemos bem ou errado isso foi o que aconteceu no jardim quando o homem comeu da árvore errada e nós tivemos uma consciência de certo ou errado mas não era assim que o nosso Deus queria então quando nós olhamos para o Espírito Santo nós não temos que pensar no certo ou errado mas nós temos que pensar como naquele que vive em mim ele é aquele que está sempre comigo e ele apoia-me ele ajuda a distribuir e a canalizar para o lugar certo canalizar para Jesus tudo aquilo que não está bem na minha vida tudo aquilo que eu preciso de direção porque o Espírito Santo ele revela-nos Jesus ele fala conosco e se nós às vezes achamos que não ouvimos porque às vezes nós estamos à espera de uma voz muito alta muito solene ou até de uma voz assim muito audível se nós temos dúvidas em relação à sua voz ela está aqui tudo aquilo que aqui está escrito é a sua voz é a sua direção para nós e às vezes nós lemos a palavra e até nos esquecemos dela mas no momento certo o Espírito Santo que vive em nós aquele que está ali para distribuir o nosso peso para nos apoiar ele relembra-nos essa palavra e essa palavra é viva e ela é a direção para a nossa vida amém então se temos dúvidas em relação à sua voz nós podemos ter a certeza que isto é a sua voz e todos nós conhecemos este versículo no Salmo 119 105 que diz lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho a sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho amém e há outro elemento muito interessante nesta construção que é aquele elemento central que se chama abóbada e nós vamos ver aqui mais as últimas três imagens a 5 a 6 e a 7 e tem aqui vários exemplos de abóbadas tem esta aqui um bocadinho mais complicada ou seja a abóbada complicada é esta aqui que é uma abóbada em cruzaria e a próxima esta é chamada uma abóbada em cruzaria mas com forma de leque e porquê que eu quis que os irmãos vissem estas imagens para realmente nós podemos ter uma noção visual do que é será que nós podemos imaginar estamos num local e ter isto por cima de nós como é que nós nos sentimos sentimos-nos envolvidos quase como aconchegados por este usando uma expressão que não é nada técnica este telhado quase que nos encobre que nos envolve então quando eu pensei nas abóbadas antes disso vamos ler a definição às vezes é importante nós vermos as definições técnicas diz a abóbada é uma construção em forma de arco com a qual se cobrem espaços compreendidos entre muros pilares ou colunas compõem-se de peças lavradas em pedra especialmente para este fim então a abóbada cobre é a cobertura e eu pensei nos anjos de Deus nós estamos escondidos nas asas de Deus os seus anjos estão ao nosso redor e eles nos livram de todo o mal amém e quando nós somos obedientes quando nós o conhecemos quando nós estamos fundados em Cristo nós estamos protegidos e nós vamos ler o salmo 91 todos nós conhecemos mas nós vamos ler porque a sua palavra não é para nós lermos uma vez e esquecer é para nós lermos e relermos porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus amém e nós vamos ler do versículo 1 ao 12 aquele que habita no esconderijo do altíssimo à sombra do Onipotente descansará direi do Senhor Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua fidelidade será teu escudo e bruquel não temerás o terror noturno nem a seta que voa de dia nem peste que anda na escuridão nem a praga que destrói ao meio dia mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação e reparem o Senhor o nosso refúgio e o Altíssimo a nossa habitação esta construção nós habitamos numa construção divina nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda pois aos seus anjos dará ordem e a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos a quem é que ele dá ordem? aos seus anjos amém? eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra amém? então o nosso Deus ele nos protege amém? quando nós fazemos a nossa construção quando nós edificamos a nossa vida fundados enraigados em amor fundados em Jesus Cristo nós estamos seguros porque tudo o resto se vai alinhar da melhor forma nós estamos firmes e nós estamos cobertos porque ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito amém? e há mais uma passagem que eu gostava de ler em João 8 e nós vamos ler do versículo 1 ao 11 João 8 1 ao 11 diz mas Jesus foi para o monte das oliveiras de manhã cedo apareceu de novo no templo e todo o povo se reuniu em volta dele e ele se assentou para os ensinar os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério eu não sei porquê eu acho que o homem deve ter fugido neste dia porque só trouxeram a mulher o homem se calhar conseguiu eles apanharam a mulher mas o homem fugiu puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus mestre esta mulher foi apanhada em adultério na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas ora o que dizes? eles usavam esta pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo como insistissem na pergunta ele se endireitou e disse aquele que dentre vós está sem pecado seja o primeiro a lhe atirar uma pedra inclinando-se novamente escrevia na areia na terra quando ouviram isto foram-se retirando um a um a começar pelos mais velhos até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava Jesus endireitou-se e disse mulher onde estão eles? ninguém te condenou? respondeu ela ninguém senhor disse Jesus nem eu também te condeno vai e não peques mais e sempre que eu li esta passagem eu achava estranho eu não percebia porque é que Jesus se punha a escrever na areia para mim não fazia sentido então alguém está a falar com Jesus e Jesus em vez de responder põe-se a escrever na areia e eu não percebia o significado e então há dois pontos que eu acho que tem que eu acho que tem a ver com aquilo que Jesus estava a fazer não posso dizer que é doutrina não posso dizer que é fundamentado teologicamente não é aquilo que eu creio ok? então primeiro ponto para ela não havia condenação aquilo que nós escrevemos na areia mais tarde ou mais cedo vem o vento ou vem a água e destrói aquilo que nós escrevemos quando nós estamos a passear à beira-mar as nossas pegadas facilmente são apagadas por uma onda então Jesus apagou o pecado desta mulher e quando ele estava a escrever na areia aquilo que ele estava a dizer ó o que é que é este pecado? isto é tão tão frágil tão fácil tão fácil de apagar para mim eu chego aqui e facilmente apago este pecado então eu creio que aquilo que Jesus estava a dizer a esta mulher no primeiro ponto é para ti não há condenação porque eu apago o teu pecado mas também lhe disse vai e não peques mais e como nós já vimos a areia não é um bom fundamento quando nós construímos castelos de areia se provavelmente nós quando vamos de férias e que estamos na praia uma semana nós construímos um castelo de areia num dia no dia a seguir nós vamos outra vez ao mesmo sítio e ele já não está lá ele já desapareceu então a areia não é um bom fundamento então o outro ponto que eu acho que Jesus lhe está a dizer é vai e não peques mais não voltes a construir a tua vida neste fundamento quando nós construímos a nossa vida quando nós escolhemos decidir viver uma vida de pecado nós estamos a construir a nossa vida sobre este fundamento e não nos enganemos mais tarde ou mais cedo a tempestade vem e ela nos destrói completamente nós vimos estava lá escrito grande é grande foi a sua ruína então Jesus está lhe a dizer também que o pecado não é um bom fundamento não construas mais a tua vida no pecado constrói a tua vida em mim eu sou o bom fundamento eu sou a rocha amém e as tempestades da vida elas vêm e a todos quando nós lemos a tempestade veio sobre aquele construiu a casa na rocha e veio sobre aquele construiu a casa na areia às vezes nós olhamos e parece que não às vezes nós pensamos o salmista David também também pensava assim olhamos e pensamos bolas estas pessoas não seguem os princípios de Jesus levam uma vida como eles querem e fazem ao seu jeito e parece que nada lhes acontece mas não nos enganemos as tempestades vêm e a todos vêm e a nós mas também vêm e a eles vêm sobre todos isto é igual para toda a gente qual é onde é que está a diferença está no resultado será que nós vamos ser destruídos ou não vamos ficar firmes porque a nossa vida está no bom fundamento amém amém e era isso que eu queria trazer nesta manhã para que realmente nós possamos ver que a diferença não está na tempestade porque a tempestade vem a todos mas a diferença está no fundamento que a cada dia nós possamos procurar conhecer o nosso Deus o nosso Jesus de uma forma mais profunda para que possamos realmente firmar e edificar a nossa vida sobre este fundamento principal amém vamos lá